Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Creuza do canal Não Perca Fé, Perca Peso. Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, que eu vou fazer uma farinha de banana verde. Olha aqui pra vocês verem. Caiu aqui, ó. O vento jogou esse caixa de banana aqui no chão, ó. Aí eu vou ter que cortar ele e vou fazer farinha de banana verde. Aí, ó. Aí eu vou pegar uma penca e mostro pra vocês como eu vou fazer. Ô, gente, eu além de eu lavar as bananas, eu ainda tiro essa casca dela, ó. Olha aqui pra vocês verem. Eu tiro essa casca dela aqui, ó. Olha que tanto de casca que ela sai. Ela sai uma casca, a pele, né? Aí, ó. Eu tiro essa casca aqui. Eu já lavei bem lavadinha. E vou colocar aqui. Aí, ó. Essa casca. Ô, gente, isso aqui é tudo de saúde. Isso aqui é bom pra evitar o ozaime, evitar a câimbra nas pernas. É bom pra evitar o colesterol, né, gente? Pro colesterol, pra glicose, pra emagrecer. Tá aqui, gente. O segredo pra perder peso. Não tem nada melhor, gente, pra perder peso que banana verde. Olha pra você ver, gente, como é que sai. Como é que ela fica bonita, ó. E é isso aí. Vai deixando o seu like, o seu gostei. Inscreva no meu canal. Eu vou fazer uma farinha deliciosa pra você ver como é que ela fica bonita, gente. Eu tirei a pele dela. Tô tirando a pele e volto com vocês. Ô, gente, olha pra vocês verem o tanto de pele que eu tirei. Mas não é necessário, viu, gente? Não é necessário tirar. Olha como é que elas ficam bonitas, ó. Olha pra você ver como que elas ficam bonitas. Ela fica com a casca, porém sem a pele. Viu? Porém sem a pele. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu ponho pra assar. Ô, gente, vocês deixem as bananas escorrer bem mesmo no escorredor pra ela não ficar muito tempo, né, no forno. E tem que for no forno bem fraquinho, viu, gente? Senão ela queima. A minha eu quero ela mais escoradinha. A minha farinha eu quero ela mais escoradinha. Ô, gente, vocês podem fazer também, quem tem banana em casa, pode fazer pra vender. Aqui, olha, pra você ver como é que elas ficam. Eu vou fazer uns três, quatro tabuleiros. Aqui, ó, vocês podem pôr nesse potinho aqui, ó, e vender. É um ótimo aqui, ó. Só que vocês têm que pôr a validade, né, gente? O dia que vocês fez e o tempo que pode ficar aguardado. E é isso aqui. Eu vou levar pro forno, vou fazer uns três, quatro tabuleiros e volto com vocês. Ei, gente, aqui está a banana assada. Agora eu vou colocar ela no liquidificador, vou colocar ela aqui pra... Colocar ela aqui pra ela não cair no chão, né, gente? Colocar ela no liquidificador pra ele poder bater pra fazer a farinha. Vamos bater? Deixa o seu like se eu gostei. E aí, gente? Aqui ficou pronto, né, a minha farinha. Vou peneirar ela. Enquanto isso, inscreva no meu canal, aperta o sininho, dá um gostei, um joinha pra mim lá. Me ajuda, né, gente? Gente, isso aqui é tudo de bom, viu? Pra saúde, é bom pra evitar o Alzheimer, é bom pro coração, é bom pra mente, é bom pra evitar o colesterol, é bom pra dieta, né, gente? Olha aqui que maravilha. Olha aqui. É bom pra evitar a cãibra, viu, gente? Eu tinha muita cãibra na perna, depois que eu passei a consumir banana verde, farinha de banana verde, essas coisas assim, e colocar mais banana verde na minha dieta. Não tem mais cãibra, não, tá, gente? Aí, ó. Pra quem quiser vender, né, gente? Fazer igual a pessoa que tiver em casa, a banana, tem que colocar, né, a data que foi feita e o prazo de validade. Então, fica aí. Que o Senhor Jesus abençoa a vida de cada um de vocês. Não esqueça do seu like e o seu gostei. Muito obrigada. Jesus abençoa vocês. E aí, o seu like E aí, Obrigado.